Oi pessoal, uma ótima noite para todos que nos acompanham aqui no Mando News. Temperaturas em elevação aqui no sul de Minas, bem como em parte do sudeste do país. Devido à ausência de chuvas, nós temos uma frente fria se formando e se deslocando aqui pelo sul do país, mas ela é de intensidade mais fraca e não deve chegar aqui ao sudeste. Também temos duas áreas de baixa pressão entre o norte do país e o Brasil central, que reforçam a umidade e causam chuva nessas regiões, podendo chegar até mesmo ao nordeste. E ao longo da semana a gente vai ter o avanço de uma nova frente fria que está em formação e aí sim ela deve mudar bastante o cenário, diminuindo as temperaturas em pelo menos 10 graus nas máximas. Mas fica acompanhando que na previsão de 5 dias vocês vão conseguir ilustrar melhor o exemplo. Então nessa terça-feira é tempo seco aqui no sul de Minas, mas a gente tem alertas e a partir de hoje vou trazer um mapa de risco durante essa temporada de chuvas para que você consiga entender melhor o que está acontecendo. Nesse momento, áreas aqui do estado de São Paulo, São José do Rio Preto, Franca, bem como Uberlândia, Uberaba, podendo chegar até Unaí, tem alerta amarelo do IMET. Isso é um perigo potencial devido às chuvas que podem chegar até 50 milímetros por dia e ventos que podem ser considerados intensos também, de até 60 quilômetros por hora. Embora seja um alerta amarelo, pessoal, a gente precisa lembrar que nós estamos numa estação de transição onde o tempo é bem mais quente e com essas nuvens mais carregadas a gente pode ter fenômenos muito parecidos com o que aconteceu em São Paulo na última sexta-feira. Então, desde que a gente tenha esse perigo potencial aqui já apontado pelo IMET, a gente já começa a ficar esperto principalmente com situações de queda de árvore e coisas do tipo. Então, nesse momento a gente não tem nenhum alerta para o sul de Minas, mas a partir de agora, todos os dias, eu trago para vocês esse mapa de risco para a gente ficar muito bem atento. Agora, falando do mapa meteorológico do IMET, a gente vai ter aqui nessa área amarelo possibilidade de sol o dia inteiro, intercalando com bastante nebulosidade e como eu disse, será um dia abafado. Já nessas áreas em verde, a gente tem chance de chuva, como eu disse anteriormente e aí sim é uma chuva que pode acontecer desde a parte da manhã até o fim da tarde. Falando das temperaturas, Pouso Alegre chega aos 28 graus, vai ter uma madrugada mais fresquinha, 15 graus. Em Venceslau Brás ainda mais fresco, inicia o dia com 12 e chega aos 26 durante a tarde, da mesma forma que Sapucaí e Mirim. E com o avanço da frente fria, como fica a previsão para a extrema? Por enquanto, nós vamos fechar aqui a quinta-feira com 31 graus, temperaturas em elevação, a gente deve ter aí uma situação de pré-frontal. Na sexta já tem possibilidade para garoa ou uma chuvinha isolada a qualquer hora do dia, mas ainda assim, chega aos 31 graus e no sábado aí sim chuva com maior relevância, 23 milímetros e temperaturas já baixando durante a tarde, podendo chegar aos 26 graus. A queda mais expressiva e também considerada brusca fica para o domingo. Isso porque o município deve alcançar cerca de 15 milímetros de chuva e a máxima não deve passar dos 21 graus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.